Boa recuperação, se mandando o Otávio, caiu o Mané, veio, bola atrasada, Mané partiu, Cristiano Ronaldo entrou na área, bateu para o gol! Gol do Alnasser! É de Cristiano Ronaldo! É do robozão mais um dele na temporada! Uma bola em que o Alnasser apertou a marcação do Al-Arle no meio-campo, você vai ver, olha como o Otávio ganha bem, sobe de cabeça e o Mané retribui o passe de ainda a pouco, só que dessa vez Cristiano acertou o canto, bateu firme, goleirão Mendy não achou nada! Cristiano Ronaldo, 14 gols em 14 jogos pelo Alnasser! E bola para a grande área, levantamento, toque para dentro, olha o segundo gol, Talisca! Gol do Alnasser! É gol brasileiro no Salditão! E de um grande ídolo do Alnasser, um jogador que começou no Bahia a sua trajetória e que faz história com a camisa amarela na Arábia Saudita, você vai rever o lance, Laporte subiu, tocou, Talisca, soltinho! Colocou na rede, é clássico, mas o Al-Arle já está tomando dois do Nasser, Bernardo Ramos! O Al-Arle por dentro, buscando apoio, o Al-Majrat! Boa bola, vem o Al-Arle para descontar! Colocando o Nacional no jogo, você vai ver o passe, que visão de jogo nesta bola do Al-Majrat! Um passe tanto, milimétrico, e aí o Kessier recoloca o time visitante na partida de três dedos com nojinho! A bola lá para o Kessier, dois a um, o jogo está feio aberto, Bernardo! Vem o Cristiano com ela, deixou curtinha no Brozovic, tentou uma inversão, ajudou o Talisca, o corte do Baçã, Talisca para o balaço! Gol! Laço do Al-Nasser! Anderson Talisca! Acabou sendo ajudado pelo Baçã, o zagueiro foi cortar, mas aí é o seguinte, hein? Não adianta ajudar se o cara não tiver o talento de Anderson Talisca, um foguete você vai rever! Essa bola talvez ele não chegasse! O corte serviu como passe, a bola foi por cima do Mendy, beijou o poste e entrou! O Al-Nasser volta a ter dois de vantagem, Al-Nasser três ao Arle, um Bernardo! O amigo assinante do canal Banco Esportes já é testemunha, né, Napoleão? A gente vinha falando há um certo tempo que o Al-Nasser havia parado de acionar o Talisca, que tem muito espaço para jogar! Estádio cheio em Riad, Mahrez autorizar pelo Daronco, vai com a canhota, Riad, Mahrez! O Al-Nasser, gol do Al-Nasser! Com muita categoria, hein? O goleirão ouviu o Cristiano Ronaldo, mas não vai sair nem na foto! Por outro ângulo, o gol do Mahrez para colocar fogo no jogo! Cinco gols na partida, está três a dois, Bernardo! E vem o Cristiano, boa fita! Gol! Sim! É de Cristiano Ronaldo! Para colocar o Al-Nasser de novo com dois na frente! Explosão em amarelo em Riad! Cristiano Ronaldo, ele chega a quinze gols em quatorze jogos! Numa bola por dentro, quando o Al-Arle estava tentando voltar para o jogo, você vai ver uma saída errada, Talisca com o Cristiano, muita calma do Português, bola no cantinho, ou talvez nem tão no canto assim, 4 a 2, Bernardo! Cristiano Ronaldo e o abraço em Anderson Talisca, os dois melhores em campo! Dois gols para cada um, para o Proal-Arle! É, sei lá, eu olho o chute cruzado para o gol! Gol! Do Al-Arle! É do Feras para voltar para o jogo! O Al-Arle acha um golzinho no fim e reabre a partida mais uma vez! Feras coloca na rede, dá uma olhada, jogada no Marrês! 4 a 3, tem jogo ainda, Bernardo!